Você tem um jeito diferente, invadiu a minha mente, me entreguei, me entreguei, me entreguei. Veio e me fez feliz, curou minha cicatriz, te amei, eu te amei, eu te amei, atualizou minha versão, desbloqueou meu coração, reativou meu viver, agora sou todo seu. A vida faz sentido com, sentido com você e eu, a vida faz sentido, amor.com, sem barrar você. Atualizou minha versão, desbloqueou meu coração, reativou meu viver, agora sou todo seu. A vida faz sentido com, sentido com você e eu, a vida faz sentido, amor.com, sem barrar você e eu. A vida faz sentido, amor.com, sem barrar você.